o reclamo moderno eu saia precisamente de ver combinar várias empresas no escritório de um milionário pobre a oito anos o reclamo é preciso dar na vista chamar atenção foi-se o tempo da phrase a boa qualidade impõe-se não ha boas qualidades ha reclamo a concorrência a intensidade de reclamo do rumor todos nós estamos à porta de uma barraca de feira ganindo a excelência dos nossos produtos líricamente magoado ouvira durante meia hora a palavra entusiasmada do poeta pedreira que se fizer agente de anúncios e cheio de dinheiro desprezava agora os alexandrinos e os outros poetas pedreira o primeiro dos agentes de anúncio por direito de conquista e nascimento falara cheio de verve o reclamo meu caro é o aproveitamento de um mal contemporâneo o mal de aparecer é o mal devorador é a epidemia é o flagelo açoitando todos os nervos todos os cérebros como um castigo dos céus que quer isto que se faça na ânsia da vida moderna na nevrose da concorrência o desespero de vencer aparecer 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 não se pensa mais na filosofia amarga do desaparecimento as legendas em bronze dos portões dos cemitérios perderam o sentido a significação para o homem contemporâneo do automóvel que julga a vida um recorde e só pensa em não ficar unpun nem esquecido dos que olham vê o mundo o trabalho duplicou decuplicou centuplicou o esforço para a evidência para a personalização na grande feira humana chupa os ossos rasga os músculos arranca os nervos esgota desvaira enche os manicômios mas a onda continua impetuosa irresistível para além das forças concebíveis atirando aos píncaros os vitoriosos os vitoriosos de um instante que conseguiram aparecer o reclamo é o rochedo a que se agarram os salvados do desastre o reclamo gritado estridente reclamo que é às vezes mentira que é às vezes inconveniência que chega a ser calúnia mas que faz aparecer na mente alheia com a brutalidade de um prego entre os olhos o nosso nome o nosso feito a nossa ação individual diz e cá por que faz toda a gente conferências para ganhar dinheiro não só por isso mas principalmente para gozar do reclamo antes e depois foi um processo de galaria impermanente os aclamados para ser depois a falcatrua dos falhos e para terminar em válvula de aparição para uma série de nomes desconhecidos por que escrevem as senhoras por que vão defender o divórcio e outras teorias ex subversivas para armar o escândalo e dar mais na vista é claro por que os escritores não se limitam mais ao livro único e se esfalfam em originais para as gazetas no desespero da produção dificuldades pecuniárias talvez mas de certo fatal irresistível orgânica a permanente vontade de se ver impresso falado discutido citado já estiveste cinco minutos com um homem sem que o vices falar do seu próprio valor se é sportman fala dos seus conhecimentos do seu automóvel do seu cavalo se é dado a conquistas é insuportavelmente vaidoso se tem uma profissão na classe só a ele e os seus amigos muito depois os mais polidos os mais amáveis mesmo fazendo a outra em o elogio que reclama retribuição não deixam de se elogiar aproveitando a forma comparativa diante da máquina humana uma estrada atravancada de máquinas no bojo de cada máquina a movê-la mola de aço substituta da alma o eu desesperador e são todos aparecer aparecer cada sujeito cria uma attitude cada ser fixa a personalidade de um gesto cada tipo arvora uma certa mania e não há quem não queira ser o primeiro da sua classe o bem conhecido o sem rival observa a sociedade o torvelinho o caos o sorvedouro o fior de humano que é uma grande cidade vês aquele cavaleiro? é um valdevinos admiravelmente bem vestido não o era antes a necessidade de posar de conservar em evidência sua fachada feludecer a roubar ao jogo a peitar joqueis em tribofes relis a chumbar dados a se degradarem ao covitismos em proxenetismos infames mas aparece conheces madame Paxedes a mulher mais elegante do rio? tem 35 anos e um filho de 18 suicidar-se ia se a proibissem de ir a uma sua refashion se faltasse a uma festa a um Raul qualquer de gente bem lançada é preciso aparecer não ser esquecida conservar no público a ideia da sua beleza estás atordoado é pena não faço mais que dizer banalidades sobre observações palpitantes esta é que é a verdade olha por exemplo naquele carro a estrela fulgurante dos nossos teatros tem 40 contos de dívidas todas as suas joias são falsas são o clássico double das verdadeiras já até desaparecidas do prego pela manhã antes de consertar a cara com clara de ovo dormida ao relento tosse meia hora na crise asmática da velhice retardada mas conserva o seu inalterável sorriso de vênus da ribalta e daria a última gota de sangue e sofre todas as humilhações para permanecer no palco conservando na mente da cidade o seu nome o seu gesto o seu tipo que veio à tona ainda não te das com aquela família que caminha a pé para o teatro ou para um baile? o pai já se esgotou a mãe e as três deliciosas filhas permitem as mais perigosas intimidades a sujeitos com dinheiro para obter cadeiras vestidos camarotes no desespero de querer participar do grande luxo e de aparecer estes são apagados exemplos urbanos na detenção há gatunos que se suicidam de mentira para que os jornais falem no hospício a preocupação da totalidade dos doidos é a sua personalidade perante o público os mais audaciosos assassinos e desorteiros quando são presos tem repórteres da sua confiança aos quais mandam chamar para que a notícia seja verdadeira bem clara bem cheia de pormenores e bem com o seu nome bem considerada a vida não é senão um penoso trabalho de dar na vista não há mais ninguém modesto o sábio no laboratório arrisca a existência com o fim de ver o seu retrato em todos os jornais o inventor inventa antes de tudo um meio de se destacar e se passasses um dia na redação de um jornal é que verias o número de pessoas caridosas inventoras artistas organizadoras de coisas apenas para empurrar o nome que digo aparecer é uma questão nacional desde que a imprensa francesa deixou de amolar aos seus leitores com um rataplan desordenado em torno de santos do mon o brasil está todo comovido e já se fala injusta reivindicação mas não pares agora homem de deus não me interrompas lá vem o redator mundano de um jornal que dá o nome das pessoas é um idiota mas que fazer tratemo-lo bem como ele nos trata diabo lá parou a conversar são os azevedo loucos pelo reclamo os coitados inventaram agora mais um gremio o dreams club acabam no hospício enfim reflete no número crescente de desfalques não só aqui no rio mas em todo o mundo desfalques perpetrados por gente quase sempre considerada digna do nosso cumprimento é a vertigem a vertigem alucinadora o medo o pavor de não poder aparecer mais aparecer sempre mais ó não se discutem os meios os processos a questão é outra sou um criminoso um assassino um ladrão tremendo venham o nome olhem o meu perfil assustem-se comigo sou eu sou eu levei a minha vida a fazer o bem protegendo os miseráveis na sombra construindo hospitais inaugurem o meu retrato falem de mim sou eu o preciso é predominar ultrapassar o comum e o anônimo arranjo dinheiro por meios ilícitos que te importa aparento mais luxo que os mais mandei buscar uma vitória automóvel como o da rainha da espanha e os jornais falam uff admiras-te dessas frases que te vou segredando olha a rua homem paciente e amável que vez o senhor do mundo inteiro o reclamo no seu horrífico multiformismo passou um sujeito de boné deu-te um papel faixa apologia de três ou quatro cantoras do cassino paramos a instantes diante de um carro iluminado cruamente era um carro anúncio em cada praça onde instintivamente demoramos os passos nas janelas do alto dos telhados em mudos jogos de luz os cinematógrafos e as lanternas mágicas gritam através do ecrã o reclamo do melhor alfaiate do melhor livro do melhor teatro do melhor revólver basta parar alguns minutos para ver o galope dos nomes no alto das casas o interesse e a nevrose não só nas lanternas mágicas como em letras de fogo azuis vermelhas verdes enterram no público a pua do reclamo na praça as feiras de música em que a luz elétrica incendeia os cartazes e galvaniza os apetites exaustos de multidão aparecer é a moléstia de cidade a moléstia do mundo e quantos faz ela ganhar para quantos serve de sustento são os artistas são os eletricistas são os ociosos são os cavalheiros com boas ideias de fazer o produto dar na vista essa nevrose meu caro amigo fez perder definitivamente a vergonha a todos arranjou dinheiro onde era impossível arranjá-lo e criou uma repartição maior que todas as repartições públicas com empregos desde diretor até contínuo a repartição do reclamo és nessa repartição chefe de sessão nada as musas nem a manuense era deixei-o bem impressionado mas tendo caminhado um pouco dei com um excelente rapaz franz bom dia caro bom dia que calor hein trinta e cinco graus a sombra um inferno se tomássemos uma cerveja com prazer franz sentou-se e alto garçom uma teutônia frappé se não fosse a teutônia com este calor que seria de nós ó bebedor não morreríamos porque teríamos a excepcional boc ale franz é um bom rapaz que eu encontrei num excelente grupo de ótimos rapazes bebedores de cerveja alguns já morreram um deles eu vira menino e morreu com quatro corpos meus ingerindo umas três dúzias de garrafas de cerveja por dia e gastando oitocentos mil réis dos seus vencimentos no licor de gambrinos como dizia por ouvir dizer não sei qual o emprego de franz vejo-o sempre bem vestido rodeado de companheiros a beber cerveja hoje é com imenso espanto que o noto de luto fechado quase triste apesar daqueles gritos a chamar o garçom mas também você de preto então não sabe de que venho de acompanhar o enterro de guilherme hopfer aquele que teve um chope morreu está enterrado a moléstia o franz ficou sério uma nuvem passou-lhe pelos olhos do que eu vou morrer a bebida sim a bebida com que se ganha vida fiquei interrogativamente mudo franz empurrou o copo um silêncio tombou afinal o pobre rapaz teve um arranco não sabe do que vivia guilherme do mesmo que eu vivo de beber cerveja foi ele quando quebrou a casa que imaginou na luta das fábricas de cerveja a instituição dos agentes reclamos vivos nada do homem sanduíche mas o homem barril de cerveja a fábrica a fábrica a que se propôs aceitou outra ofereceu-lhe logo triplo ele tinha um conto de réis por mês e ordem ilimitada para beber em qualquer ponto quantas garrafas de cerveja quisesse formaram-se grupos desses reclamistas com ordenados nunca inferiores a quatrocentos mil réis entrei nesses grupos encarregados de expor indiretamente as marcas de habituar os bebedores de forçar a cerveja mesmo grátis guilherme entretanto foi sempre o primeiro era espantoso não sei quantas dúzias de garrafas ingeria por dia tão hábil se tornou que nas rodas de bebedores por ele formadas os outros pagavam quando tinha o estômago cheio erguia-se ia ao water closet punha o dedo na garganta vomitava tudo e voltava plácido a beber passava neste exercício de uma hora da tarde às duas ou três da manhã deitava-se dormia até as oito ia para o banheiro vomitava e às nove estava lépido no escritório da companhia a receber ordens sempre o julguei de ferro quase não comia não comia mesmo e morreu em poucos dias caiu desenganado pelo médico morria de beber cerveja o doutor dizia que nunca vira um organismo em tal estado tudo nervos entranhas coração estragado pena tenho de não entender disso teria guardado o nome da moléstia a moléstia de que talvez venha a morrer amanhã o pobre rapaz falava e eu recordava a figura de Guilherme Hopfer magro cabelo ralo grandes mãos andar ginástico uma doçura alcoólica na pupila azul era macabramente amável era extraordinário parecia com o frenesi da cerveja também vossa mercê toma cerveja bem bom surgia logo depois do almoço alastrava-se numa terraça de confeitaria passava uma hora seguia adiante certo dia encontrei umas dez vezes saindo de beber cerveja a última eram três da manhã no Largo do Machado e agora o que parecer uma extravagância aparecia-me em todo o seu horror de concorrência de luta pela vida de desespero heróico aqueles gestos aquele ar aquelas pilhérias que pareciam o feitio de um ser exótico eram a consciente comédia de um negociante falido resolvido a cavar no mesmo ramo de negócio a subsistência em casa havia mulher e filhos a dar comida o que fazer? arranjar dinheiro não pouco mas o bastante como? ah como? numa grande cidade fechada aos infelizes diante da indiferença que não se internece então germinou-lhe no cérebro naturalmente aquele atroz pensamento satânico de extinção para viver a companhia não lhe daria de certo um conto de réis para ficar no seu escritório mas deu-o sem trepidar para arrebentar um homem como uma bomba de chopes para se dilatar para engolir a rival e esse homem absorvendo chopes e lançando-os nos cantos arrastando a ingeri-los dezenas de sujeitos tentando outros a profissão tremenda ergue-se num elemento de devastação convencido de que ele próprio seria uma das principais vítimas que Paul que barbeia imaginaria um conto de tal forma pavoroso qual de nós descobriria em Guilherme o niilista tremendo o anarquista mais cruel mais louco mais perigoso logo aos primeiros dias dessa vida de destruição e sem o vício sustentáculo devia ter sentido claro já não digo crime de criar regimentos de suicidas para viver mas o pavor do próprio desastre não recuou não tremeu antes foi atacado de um verdadeiro frenesi religioso bebia 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 sem ficar bêbado tendo que saber o que estava fazendo e o que devia continuar a fazer beber Franz contava maquinalmente aquela existência e eu sentia na espinha um calafrio de medo de um medo vago e indizível um medo maior que o dos espíritos timoratos a meia-noite tinha um cemitério o medo glacial da gente que passava do garçom que servia do pobre e lamentável Franz das altas casas das conduções rápidas era a civilização na sua frieza era o struggle for life e a engrenagem mecânica da sociedade esmagando os mais fracos por que se dera aquela morte para reclamo e supremacia de uma companhia tinha ela culpa? absolutamente nenhuma aceitava o que julgava útil aos interesses dos seus acionistas para que mais seguro fosse o pão de centenas de operários morriam alguns utensílios do gigantesco aparelho e utensílios com instintos perigosos a companhia devia ter mandado uma coroa nenhum dos diretores teria de saber a causa da morte e quem a dissesse arriscar-se ia de certo a perder o emprego porque estaria a fazer obra de revolta cometendo injustiças contra as larguezas monetárias com que uma poderosa empresa recebera as originais propostas de ociosos bebedores de chopes a verdade era essa para o mundo do interesse e também para os justos o macabro reclamo vivo estalara como um odre que últimos dias teria tido que grande ódio ao mundo na segurança da morte e que entrevista com a ceifadora se é que a morte nos vem regularmente buscar para apressar a extinção da vida mas estava morto estava enterrado e outros reclamos vivos aquela hora pela cidade vasta mostrariam a excelência de várias bebidas era a civilização cheio de piedade interroguei Franz e você que vai fazer eu sim de certo com tal exemplo você não vai ficar na provissão de beber muita cerveja como reclama ele estava admiradíssimo e por que não porque morre ao menos todos nós temos de morrer tanto faz hoje então continua eu digo a companhia tem gasto um dinheiro louco em reclamos nem pode imaginar depois são tão gentis chamaram-me para substituir o guilherme e aceitou nem tinha dúvidas um ordenadão olha que isto é sempre melhor do que ser empregado público tomou outra garrafa obrigado mas tomo eu por que vai você fazer isso Franz você que já não pode ter sede de novo seu semblante contraiu-se com este calor a gente passando sempre lhes abre o apetite garçom outra garrafa bem gelada está excelente fazia realmente um calor de fornalha o pobre reclamo moderno ingeria o copo cor de topázio um diamantino brilhava-lhe no dedo mínimo em outras mesas havia cavalheiros bebendo cerveja reclamo que sei eu havia de outras marcas eram as outras fábricas talvez mas o meu coração confrangia-se ao lembrar que talvez no futuro verão já aquele Franz brilhante não estivesse ali onde estiver o verão passado a figura macabramente alegre de Guilherme Hopfer Para ler esta crônica acesse www.poeteiro.com de Guilherme Hopfer www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com